E com vocês, Pedro Augusto! Ai, papai! Ai, vovó! Ai, meu capacetezinho! Ai, minha Nossa Senhora Aparecida! O que está acontecendo com o nosso Rio de Janeiro? Cidade abandonada, o povo desprezado, o povo abandonado, angustiado. Prefeito! Prefeito, já se passaram alguns dias, mas ninguém vai esquecer aquela viagem que o senhor fez no Carnaval. O senhor vai continuar cuidando da gente com carinho, com amor? Fala pra mim, prefeito! Prefeito, esse é o nosso primeiro programa aqui na Band hoje. Prefeito, quero perguntar para o senhor, prefeito, o senhor vai continuar cuidando da gente? Hã? Prefeito, o senhor vai continuar dando carinho para a gente, prefeito? O senhor disse que ia cuidar das pessoas. Me dá um troféu aqui, por favor. Me dá um troféu. Esse é um Oscar. Conhece o Oscar, prefeito? Esse Oscar é para o senhor. Este Oscar aqui é para o senhor, prefeito. Aqui, manda entregar lá para o prefeito. Manda entregar para ele. Fala que fui eu que mandei. De presente para ele. Prefeito, vem cuidar da gente. Cuida do Rio de Janeiro com amor, com carinho. O senhor é um homem inteligente, prefeito. Fora bolas. E esta gente que luta, que trabalha, de sol a sol, enfrenta de tudo nesta cidade. Vai trabalhar, não sabe se volta para casa. Prefeito, o senhor nunca passou por isso. Porque o senhor tem segurança. Quando o senhor sai do seu condomínio, que é maravilhoso, eu conheço, eu sei onde o senhor mora. Mas o senhor sai sempre escorrotado. Tem um exército atrás do senhor. E a população, a população do Rio de Janeiro, que se exploda. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Olha, nós estamos começando hoje aqui na Band. Atenção, hein? Atenção. Eu estou aqui para te defender. Eu não sou padre. Eu não sou pastor. Eu não sou santo. E não faço milagres. Mas eu estou aqui. Para falar para você. Você que está me assistindo agora. Eu quero ser o seu porta-voz. Sem demagogia alguma. Eu quero estar aqui em defesa da população do Rio de Janeiro. De todo o estado do Rio de Janeiro. Tem uma cena que me entristece. Aliás, são cenas terríveis. Estarrecedoras. Que eu não consigo dormir, às vezes. Só de pensar que um trabalhador no centro da cidade, coitado, não pode usar nenhuma bijuteria no pescoço. Que o cara vai lá, arranca a bijuteria. Um moleque, um vagabundo de 14, 15, 16 anos. Ele vai lá e arranca aquele cordão. Uma bijuteria. Que não vale, às vezes, nada. Mas foi um presente que aquela pessoa ganhou. Foi um presente que ela ganhou. E a pessoa, às vezes, quer usar aquele cordão. Uma bijuteria, talvez. Aí vem um vagabundo desses. Um moleque desses. Que, na verdade, no auge dos seus 15 anos de idade, é um cavalo deste tamanho. Gente, o braço parece uma perna, velho. E se você tomar uma porrada de um moleque desses, você vai para o hospital. Vai parar no hospital todo quebrado. E eu estou aqui, gente, para relembrar a todos vocês. Vocês que assistiram essas cenas na televisão e que vocês não conseguem esquecer também. Como eu não vou esquecer nunca. Pois já tive amigos meus que foram assaltados. Amigas minhas que foram assaltadas. Aí eu pergunto para o senhor, prefeito. O senhor vai cuidar da gente? Ou o senhor vai continuar viajando? 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 Ah, prefeito. Ser prefeito de uma cidade não é uma aventura, não. Isso é coisa de gente, quando assume um compromisso como este, gente que tem competência para assumir, sabe o que está fazendo. Agora é covardia, pura covardia, quando você abandona uma população. No mês de folia, de carnaval, como aconteceu aí, há duas semanas atrás. Todo mundo brincando, curtindo o carnaval. Mas quantas pessoas, quanta gente assaltada, gente chorando. Lágrimas de sangue, porque perdeu um filho, perdeu um ente querido. Ou então porque alguém foi assaltado. Aquela pessoa foi assaltada. Chegou em casa chorando. Mãe, mãe, mãe. Eu fui assaltado. A pessoa não esquece nunca. Aquilo, isso causa um trauma na vida da pessoa, seu prefeito. O senhor já foi assaltado, prefeito? O governador. Eu quero perguntar aqui para o governador. Qual é a câmera aqui que eu falo aqui? Essa daqui. Está todo mundo levantando a mão. Eu vou escolher uma. Essa, 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 essa. Olha aqui, bicho. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Prefeito. O senhor já foi assaltado, prefeito? Fala para mim. Ei, e o governador, perdão? Será que o governador já foi assaltado alguma vez? Não. 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 Por quê? Porque um governador tem a sua comitiva, os seus seguranças. Não é verdade? Como o prefeito também tem. Eu acho justo. Eu acho justo. O homem de uma importância, de um prefeito de uma cidade, que é o cartão postal do Brasil. Se ele não tiver seguranças, isso não tem sentido se ele não tiver seguranças. Ele tem que ter seguranças. Mas precisa cuidar da cidade. Desta terra de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Ora, bolas! Vamos assistir aqui as cenas que vocês já assistiram várias vezes. Vocês já estão carecas de saber, vocês que estão assistindo agora este programa. Este primeiro, o primeiro de muitos programas, que irão ao ar ainda aqui, na Tela da Band. A Tela da Band, onde um amigo, um grande amigo, o José Luiz da Atena, estreou há muitos anos atrás. E nós estreamos juntos numa mesma emissora, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz da Atena, de estar aqui na sua casa. Agora, eu também faço parte desta família maravilhosa, que é a família da Band. Ganhamos amigos como o Heraldo Pereira, do Jornal Nacional, de uma co-irmã, uma emissora que vocês conhecem. O Heraldo Pereira, que é um cara fantástico. Então, a minha escola, graças a Deus, no rádio, foi maravilhosa. E eu espero estar todos os dias aqui com vocês, defendendo vocês, defendendo a população do Rio de Janeiro, de todo o Estado e do Brasil inteiro. Porque é inadmissível, é inadmissível ver um país se afundando na lama. Como o nosso Brasil, como a cidade do Rio de Janeiro, a cidade mais importante, não desmerecendo as outras, mas é o cartão postal do Brasil. Vamos assistir as cenas desses vagabundos assaltando senhoras, senhores, no centro da cidade. Molecotes, vagabundos de 14, 15, 16 anos, e não vem os direitos humanos me encher o saco, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Vamos assistir essas cenas, vamos lá. Vamos ao Pernambuco! Olha aí, presta atenção. Olha o que esse vagabundo acabou de fazer com essa jovem que estava ali, telefonando, sei lá o que, esperando alguém. Olha a situação, olha isso. No centro da cidade, garoto, menino, de 13, 14 anos. Olha aí, esse homem perdeu a paciência com esse vagabundo aí. Olha só. Ele perdeu a paciência. Perdeu a paciência com o garoto. Olha o outro ali, já chegou. Levou o que ali? Levou um celular. Desta senhora. Olha esse outro cafajeste aí. Olha esse outro aí. E outros mais. Olha esse garoto aí, olha isso. Olha a covardia desse bandido. Ordinário. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Um trabalhador. Um homem que luta no seu dia a dia, buscando o pão de cada dia. Olha aí, olha a covardia. E os direitos humanos. Olha o Pedro Augusto. Está falando bobagem. É bobagem, Pedro Augusto. Bora, bolas. Continuem assistindo as cenas. Olha aí. Olha isso. Meu Deus do céu. Atenção. Atenção. E as pessoas, elas ficam impotentes. Elas não podem fazer nada. Olha o tamanho do cavalo que vem vindo ali atrás. Olha isso. Olha isso. Coitado do cara. O cara tem que correr. Pode levar uma facada ou sei lá o quê. Observem. Observem, senhoras e senhores. Olha aí. E depois tem os caras que defendem esses vagabundos. Minha nossa senhora. Olha aí. Que maravilha, hein? Que gracinha, né, prefeito? Hein? É assim que o senhor está cuidando das pessoas? Hein, Alcírio Zóio de Gato? É assim que o prefeito está cuidando das pessoas, cara? Eu quero chamar aqui um grande amigo, Tiago Barcelos, por favor, Tiago Barcelos. Tiago, o que dizer em relação a isso? Qual o caminho que nós devemos seguir para acabar com isso? Esse quadro que nós estamos enfrentando na cidade maravilhosa, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Por favor. Pedro, de verdade, isso é um absurdo. Eu já presenciei um fato desse acontecendo. É uma loucura. Uma senhorinha, coitada, com seus setenta e poucos anos, se for na minha frente, um rapaz desse... Olha nessa câmera aqui, por favor. Esse galalau grande deu um tapa na senhora para tirar o cordão dela. O susto foi tão grande que na hora eu achei que ela fosse ter um ataque do coração. E pelo aquilo que você falou, às vezes uma bijuteria barata, que não vale nada, pode levar, pode custar a vida de uma senhora como essa. Eu estava no campo do Santana e presenciei esse fato. Uma coisa louca, muito absurda. E a culpa é de quem? A culpa é de quem? Ô, Tiago Barcelos. Falta realmente a presença... Por favor, nessa câmera aqui. ... do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai viver agora uma intervenção do governo federal. Vem chegando aqui comigo, por favor. Os militares estão assumindo agora a gestão da segurança pública na cidade. E a gente não teve um prefeito presente para estar oferecendo suporte, né? Uma ação multidisciplinar juntando Secretaria de Ação Social, de Educação e de Saúde para entender o que está acontecendo e dar um suporte para a Secretaria de Segurança do Estado agora com essa intervenção militar. Muito bem, Tiago Barcelos. ... delva amazônica. Porque onde um vagabundo desses você vai levar para lá e vai fazer dele um homem. Ele tem que se tornar um homem. Onde vai aprender uma profissão. Nesta câmera aqui, por favor. Ele vai aprender uma profissão. Vai aprender a plantar. Para colher e poder se alimentar. Não tem que sair do meu bolso, nem do seu e nem do cidadão trabalhador. Muito obrigado, Tiago Barcelos. Obrigado. Que Deus abençoe o nosso Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. Nós vamos para os comerciais e daqui a pouquinho eu volto. Já, já, hein? O Pedro Augusto volta já. Hospital Oftomológico Santa Beatriz. Mais de 50 anos cuidando bem dos seus olhos. São Gonçalo, Fonseca e Caraí e no centro de Niterói. Atendimento e equipe médica qualificada. Cataratas, cirurgia laser é o que há de mais moderno. Hospital Oftomológico Santa Beatriz. Ligue e marque a sua consulta. 21-2626-8000. 21-2626-8000. É a Clínica Santa Beatriz. O Hospital Santa Beatriz. Coisa de primeiro mundo, hein, gente? Atenção, atenção. Nesta câmera aqui, olha. Anote o telefone. 26-26-8000. 26-26-8000. A Clínica Santa Beatriz opera a catarata a laser. Atenção, hein, gente? Equipamentos de última geração. Ligue agora. 26-2626-8000. É o telefone da Clínica Santa Beatriz. 26-26-8000. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora terão 50% de desconto. É só falar em nome do Pedro Augusto que você assistiu o Pedro Augusto na Band. Tá bom? De olho na Band. De olho no Pedro Augusto. Ai, papai. Ai, vovó. Ai, meu capacetezinho. Olha como comer um veado em 20 segundos. Eu vou explicar pra vocês. Como é que se faz pra comer um veado em 20 segundos. Mande um zap pra mim. 996-7831-25. Manda um zap pro Pedro Augusto. Agora vocês vão saber como comer um veado em 20 segundos. É rápido demais, né? É ou não é? É rápido demais. Então vamos assistir aqui. Atenção, hein. Todo mundo de olho. De olho na Band. De olho no Pedrão. Como comer um veado em 20 segundos. É só olhar no seu relógio aí. Vamos lá. De olho na Band. É o Pedro Augusto. Olha isso. Olha o tamanho da cobra, viu? Olha como ela tá engolindo o veado. Meu Deus do céu. O que que é isso? E o cara vai... Calma. Calma. Não faz assim com o veado. Calma. O cara tá tentando acalmar a cobra. Isso é o que? Isso é o que? É um açucurinho? E agora? O que que acontece? Isso aqui, aqui na ponta, é o que? É um cachorro? É um cachorro? Como é que o cachorrinho faz? Au, au. Olha aí. Vamos lá. Atenção. O que que vai acontecer? Hein, Osmar? Fala pra mim. O que que vai acontecer? O cachorro vai chegar até ali. E aquilo logo ali à frente é o que? É uma baleia? É um elefante? E o cachorro começou a latir. O cachorrinho começou a latir. Que bicho é esse, cara? É uma foca! É uma foca! Meu Deus! Olha o cachorro! O cachorro partiu pra cima dela. Uau! Aí, Gileno, você tem um cachorro desse. E agora outro cachorro. Vamos ver. Vai buscar uma cervejinha pro papai. Olha só. Olha só. Olha que cachorro obediente. Aí, Gileno. Que cachorro maravilhoso. Você não esqueceu nada? Você esqueceu a porta da geladeira aberta. Vai fechar. Vai fechar a porta! Aí, Gileno. Meu cachorro aí, ó. Agora ele fecha a porta. Não precisa fazer nada não, rapaz. O cachorro é bom demais. Eu quero um cachorro desse pra mim, cara. Você é retada. Olha só que figura, cara. Como é que pode, falta de juízo, botar um porco na janela do alcançamento? O que é isso, cara? Coisa de maluco? Manda pra mim um zap. Que vídeo foi esse? Você viu como se come um viado em 20 segundos? Dá pra repetir? Dá pra repetir pra gente essa cena da cobra? Que cobra é essa, bicho? É, Osmar? Qual o nome dessa cobra? A cobra é... O quê? É uma anaconda. Cabeçuda. Cobra. Veiúda. Anaconda. Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez como se come... É o Pedro Augusto. Como se come um viado em 20 segundos. Solta aí, Maestro. Vai. Olha só, cara. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora Aparecida. O que é isso, cara? Você já imaginou? Essa cobra, ela consegue engolir um boi. Não é isso? Manda pra mim um zap, não é? O vídeo mais engraçado, todo final, todo final de semana, toda sexta-feira, nós vamos dar aqui mil reais para o vídeo mais engraçado, tá bom? Manda pra mim. O telefone é 996, esse é o zap, 996-78-31-25. Agora uma perguntinha que eu quero todo mundo respondendo. Quem quer um seca-barriga? Eu quero, eu quero, eu quero. Quem quer um seca-barriga? Eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo quer um seca-barriga. O seca-barriga, olha, este produto é maravilhoso. Quantas pessoas que conseguiram emagrecer até 7 quilos em um mês. Quem quer um seca-barriga? Eu quero, eu quero, eu quero. Ela tá muito desanimada aqui, hein, cara? Quem quer um seca-barriga, é? Eu quero, eu quero, eu quero. Olha, eu vou dar o telefone, você vai ligar agora e pedir o seca-barriga e receber aí na sua casa. Olha o telefone, 0800-724-2288. 0800-724-2288. O seca-barriga é demais. Eu já emagreci 6 quilos tomando o seca-barriga. E agora, gente, eu vou aproveitar, já que o programa tá no ar, eu vou tomar mais um seca-barriga. Esse copinho é um copinho sem vergonha, hein, produção? Se eu conseguir emagrecer mais uns 7 quilos em um mês, nos próximos programas eu estarei aqui como um bailarino espanhol. É isso aí. Peça o seca-barriga agora. Olha o telefone, 0800-724-2288. A ligação é gratuita. Você pode ligar agora e você vai receber aí na sua casa o seca-barriga. É maravilhoso, é um produto sensacional. Há mais de 20 anos fazendo o maior sucesso neste Brasil. 0800-724-2288. Quem quer o seca-barriga? Eu quero, eu quero, eu quero. Olha, brincadeira da parte. Todo mundo, todo mundo, todo mundo quer o seca-barriga. E eu já tomei aqui o meu seca-barriga para emagrecer, né? E sem disfarçar com esse negócio de botar um blazer mais escuro, essa coisa toda. É ou não é? Gente, estamos praticamente no finalzinho deste primeiro programa. Eu só tenho que agradecer muito a Deus, a Virgem Maria Santíssima, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E neste finalzinho de programa, eu quero dedicar a todos vocês que estão em casa, no trabalho, nos hospitais, esta oração da Ave Maria. Para todos aqueles que estão doentinhos, aqueles que estão desempregados, desesperados. Vamos rezar juntos a oração da Ave Maria. Há muitos anos na Rádio Tupi, 26 anos de audiência na Rádio Tupi e agora na televisão, aqui na Band. São 26 anos que eu levo ao ar a oração da Ave Maria na Rádio Tupi e agora na Band. Que Deus abençoe todos vocês que estão em casa. Até amanhã, se Deus quiser. E rezem comigo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Um grande abraço a todos vocês. E até amanhã, pessoal. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. Do poder de Deus. Tchau, tchau. A minha vida está cheia. A minha vida está cheia. Do poder de Deus. Do poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tchau, 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 tchau. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Até amanhã, pessoal. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Uma e trinta aqui na Band. Todo mundo de olho na Band. De olho no Pedrão. Tchau. Tchau. Abençoado será Abençoado será Abençoado será Pelo poder de Deus Tudo aquilo que eu tocar Aboçoado será Tudo aquilo que eu tocar Abençoado será Tudo aquilo que eu tocar Abençoado será Pelo poder de Deus Legenda Adriana Zanotto